O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu hoje com o senador Eduardo Braga, relator da reforma tributária no Senado, num encontro que durou cerca de três horas, discutiram o relatório e apontaram pontos que podem comprometer a eficácia da reforma. Ao final da reunião, Haddad conversou com jornalistas e falou sobre alterações que o texto sofreu no Senado Federal. Eu penso que nós vamos concluir uma tarefa histórica por 40 anos que se anuncia a reforma tributária no Brasil. Eu penso que nós vamos chegar a finalizá-la. Vamos perguntar, é perfeita? Nada é perfeito, mas à luz do que nós temos, o salto de qualidade que nós vamos dar em relação ao nosso sistema tributário atual, eu penso que é inestimável. Então, nós vamos figurar entre os bons sistemas tributários do mundo, obviamente que tem uma transição, então tudo isso tem efeito de curto prazo nas expectativas, na decisão de investimento no Brasil, mas tem um efeito de médio e longo prazo que vai impactar crescimento econômico, vai diminuir o peso sobre o judiciário. todas essas confusões que nós vivemos nos últimos anos, inclusive as que eu não canso de citar, que trouxeram prejuízos enormes para o erário público, vão estar sanados daqui para frente. Obrigado. Obrigado.